Oi meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Campos. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar como que eu aumentei o molde da caixinha da Nilmara, que eu montei e ela amei maior. Então eu vou pegar uma caixinha aqui dela, vou pegar qualquer uma, né, dessas que tem, e vou tá aumentando. A minha tá até aqui, que é a padrão, né? Vou pegar essa daqui do elefantinho mesmo, tá? Eu vou desagrupar agora, selecionar essa parte de baixo, todas essas partezinhas aqui, e vou deixar no cantinho, tá? Deixar aqui. E o molde, eu vou fazer uma cópia dele. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui também no cantinho, ele do tamanho normal, mas deixando a linha dele de uma outra cor. Vou deixar um verde escuro. Só pra mim ter uma noção, depois vocês vão entender porquê. Fica aqui. Agora é assim, eu vou pegar a minha faca, no meu caso eu tenho um estúdio pago, e vou cortar a caixinha. Antes eu vou aumentar aqui esse pedacinho, tá? E vou tá cortando, eu vou mostrar de uma maneira depois, é uma das maneiras que eu faço, tá? Depois eu monto o vídeo com a outra. Vou fazer um cortezinho aqui. Outro aqui, pra tá tirando essa lateralzinha. Aumentar mais aqui no cantinho. Pera aí. Outro aqui. Esse vai ser do lado mais ao contrário aqui. E vou voltar. Essas duas partes aqui eu não vou usar mais, tá? Eu poderia até deletar ela. Essa eu vou colocar, chegar lá pro cantinho aqui. E essa vai continuar, vai ficar aqui no meio. Esse pedacinho aqui eu vou fazer uma cópia dele. Vou deixar ele aqui no cantinho. Então ficou um pontinho aqui, ó. Vou deletar. Esse daqui, eu vou tá fazendo, é... Uma cópia do lado da esquerda aqui dele, ó. Tá vendo? E vou colocar aqui. Deixa eu aumentar pra vocês verem. Um pontinho, porque na hora que você corta, ele dá uma mudadinha, né? Ele dá uma desagupada aqui, ó. Fica muito longe. Ponto. Chega mais perto dos pontinhos. Mesma coisa do outro lado. Esse eu tiro. No caso do corte, ele subiu. Eu aumento aqui. E aqui, eu dou uma diminuidinha. Pra cá, deixa eu arrumar aqui. Eu acho que... Agora, por que que eu peguei e falei, vou deixar a caixinha lá de outra cor, a verde? Eu vou pôr ela aqui. E vou ver se ficou tudo bonitinho, do mesmo tamanho. Então, eu volto, dou uma olhada. Pego o molde verde e dou uma arrumadinha pra ficar bem em cima, aqui, ó. Abaixo tudo. Tá vendo? Tá ok. Só que esse pedacinho aqui tem que arrumar, ó. Então, eu dou dois cliques e deixo ele... Ele tá com ponta a mais. Deixa eu aumentar aqui. Vou excluir esse ponto e vou abaixar esse aqui pra encostar no vermelhinho. Tá vendo? Ele já tá encostadinho ali. A linha aqui tá tudo bonitinho, tudo certinho. Diminuo. Volto pra cá e agrupo essa parte. Já tá ok. Esse é o primeiro. Agora, vamos voltar pra esse daqui. Chego ele pra cá. Essa é a outra lateral que eu vou tá colocando aqui. Aumentando o molde. Fazendo a linha de picote do lado de cá que não tinha. Posso cortar copiando essa daqui mesmo, ó. Colocando. Por causa do corte ali ficou um pouquinho diferente. Então, eu vou pegar esse daqui e vou dar uma arrumada no pontinho. E vamos voltar com o nosso molde verde. Ah, não. Antes do outro lado, né? Vamos espelhar o outro lado. E depois a gente arruma com o molde verdinho que tá ali. Chega um pouquinho pro cantinho aqui. Tá. Deixa eu aumentar e ver os cantos. A linha daqui, ó. Eu tenho que chegar mais pro cantinho. Tá vendo? Tá? Só essa daqui. Esse... O pontinho desse aqui também tem que juntar. Tem que abaixar ele um pouquinho mais pra cá. Ai, pera. Excluir esse ponto aqui. Esse do vermelho, eu já vou arrumar ele um pouquinho pra chegar mais lá embaixo. Tá ok. Tiro o molde verde. E vou arrumar esse pedaço aqui agora. Deixa eu desagrupar. Isso aí não vai arrumar. Deixar ele um pouquinho pra fora pra me voltar o molde verde. E dar uma olhadinha aqui no que que eu tô fazendo. Vou ter errado. Espera aí. Contra o Z. Aumento aqui. Aumenta mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Tá. Então, vamos voltar aqui na continha do molde verde. Volta ele aqui, ó, na linha e agora esse daqui. Arrumo ele aqui. Ó, prontinho. Tá, vocês concordam que esses dois lados aqui são iguais, né? Então, não tem por que fazer o outro. Aí eu tiro o verde, agrupo esse daqui. E esse daqui eu vou espelhar pra ficar do lado de lá. Só pra ficar. Não tinha nem por que, né? Porque você corta dois, não precisa. Mas vamos espelhar, né? Ó, então, esse. 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 Aqui. Os quatro lados da caixinha. Aí agora, assim, por exemplo, na hora de cortar, pra lá que eu cortei granola, eu cortei numa folha A4, né? Então, esse, eu virei ele deitado, eu deitei. Centralizei aqui no molde. Dei um Ctrl A em tudo e aumentei. Selecionei e fui aumentando, ó. Eu dei em tudo por causa dos bonequinhos, até a caixinha verde ali só pra ficar, ó. Mais. Tá? Tranquilo. Aí, esses pedacinhos já foram aumentados junto. O roxinho do leão, do leão, ó, do elefantinho, também já foi tudo. Deixa eu agrupar ele aqui, ó. Já vai ser o tamanho que vai tá aqui direitinho, tudo, ó. Tudo bonitinho igual, tá? Esse pedaço aqui já aumentou proporcionalmente também. Só que daí vocês vão ter que virar aqui, ó, pra ver na folha, cadê? Se for na folha A4, né? Ó. Tá bom? Eu acho que a dúvida era só essa. Qualquer coisa, meninos, quer dizer, é a maneira que eu faço. Né? Tem uma outra maneira também de fazer, que eu desenho unindo as caixinhas. Mas é a maneira que eu fiz aqui agora. Qualquer coisa vocês me dão toque que eu monto outro vídeo. Beijo e fique com Deus. Até a próxima.